A questão da persuasão, uma coisa é a pessoa confiar em você, e isso a gente conquista com o rapor. Outra coisa é ela finalizar um processo com você, ela chegar e falar assim, ó, está contratado. Pra isso, são as técnicas de persuasão, é pra que a gente consiga acelerar o processo de decisão do nosso cliente e ele se torne cliente e comece o processo dele o mais rápido possível. Então, como é que funciona a persuasão? A persuasão nada mais é do que a gente entender o que acontece no nosso cérebro, que é um processo natural, processo natural. O nosso cérebro, ele não consegue processar todas as informações que estão sendo passadas pra gente. Então, o que a gente faz? O nosso cérebro, ele escolhe algumas coisas da experiência que nós estamos vivendo, ele escolhe algumas coisas. Em cima disso que ele escolheu, pra economizar carga de trabalho cerebral, ele toma as decisões dele. Se a gente entende como que o cérebro funciona pra tomar uma decisão, a gente consegue entender como que eu vou fazer pra, em cima desses flashes, dar as informações que ele precisa pra decidir transformar a vida dele. Porque é o que ele quer. A gente tá ajudando ele a conseguir aquilo que ele deseja. Ah, mas Ed, me falaram que persuasão é maldade. Maldade? Maldade é você ficar em casa, sabendo que tem milhões de pessoas que você poderia ajudar. Ok? Esperando que ela vá lá e bata na sua porta, dizendo, ó, sei que você é uma pessoa que pode me ajudar, pelo amor de Deus, salva a minha vida. Então, maldade seria isso. Então, ser persuasivo é você falar pro mundo. Ajude as pessoas com as competências que você tem. Então, isso pra mim seria uma maldade, uma maldade intelectual que você tem se você não usa essas armas de persuasão pra convencer o seu cliente a tomar a decisão mais rápida possível pra reverter a história da vida dele. Ok? A segunda maldade que eu tenho pra te falar é a seguinte. Às vezes as pessoas falam, ah, Ed, mas é persuasão. Propaganda é persuasão, tem um monte de tipo de persuasão. Ok? Agora, maldade seria você usar essas técnicas que a gente vai passar para o mal. O exemplo é assim, ó, a pessoa, ela é faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta. E eu saio na rua, vamos supor, eu sou faixa preta. Ah, eu vou lá e dou uma surra em alguém. A pessoa nem sabe se defender, eu vou lá e dou uma surra. Eu tô usando algo que eu sei, que é o jiu-jitsu, para algo que faz mal pras pessoas. Mas qual é o problema? Sou eu ou o jiu-jitsu? Sou eu. Porque o jiu-jitsu não foi lá e machucou ninguém. Eu é que usei isso. Da mesma forma, as técnicas da persuasão. Você vai usar isso para o bem. Ok? Você vai usar isso para o bem. Existem milhões de pessoas esperando ajuda. Principalmente a sua. Ajude. Eu não consigo ajudar tantas pessoas assim. Por isso que a gente tá formando tanta gente para nos ajudar e para unir a gente nesse recebando nesse time para reverter essa história. A primeira técnica é chamada de estímulos precedentes. O que que essa técnica ela fala? O que que acontece no cérebro? Lembra que todo o processo de persuasão é um processo de entendimento do cérebro para acelerar o processo de escolha do nosso cliente. O que que a gente faz? Normalmente, quando a gente vai fazer uma escolha, a gente pega as principais características de alguma coisa para definir se aquilo ali é bom ou não para a gente. Então o que que a gente faz? Eu listo 10 características que o meu produto tem e escolho as melhores para colocar na frente. Porque quando o meu cliente ele começar a perceber que existe uma determinada redundância e que tudo faz bem, tudo faz bem, tudo faz bem, ele vai definir pelas 3 primeiras ou pelas 4 primeiras, se o teu produto ou serviço é bom e o restante ele vai entender aquilo como lucro. Só que ele não vai ficar analisando todas as opções dele. Ele vai analisar só as 3, 4 primeiras. Então lembra quando a gente falou que no começo do relacionamento fazer perguntas para ele? Comece sempre fazendo perguntas, várias perguntas. Porque ele mesmo vai te dizer o que é importante para ele. Sabe o que que você faz? Você tem 10 listadas. Você joga tudo aquilo que é mais importante para ele lá para frente. Então você começa falando tudo lá da frente para ele. Se possível, dê uma ênfase, uma pequena ênfase nessas palavras processuais que são importantes para ele. Vai facilitar ainda mais a escolha. Quando ele perceber que o seu serviço ele já pegou, você já captou o que é importante para ele, o restante ele vai entender como lucro. E aí ele vai aceitar e ele vai acelerar o processo de escolha dele com você. Para que você ajude ele no processo de emagrecimento. Essa é a primeira. Então agora vamos falar do exercício dos estímulos precedentes. O que que você vai fazer? Você vai anotar 10 características que o seu produto tem. Como eu falei lá no exemplo. Você vai anotar 10 características. Tá ok? E você vai conversar com as pessoas mudando a ordem disso aqui. No final dessa conversa você pergunta para a pessoa. De tudo que eu falei do meu serviço ou do meu produto, o que que mais te chamou a atenção? E aí você vai ver se você está enfatizando o suficiente para ele definir os 3, 4 primeiros como os principais para ele. Entendeu? Aquilo que chamou a atenção para ele. Se você faz isso com os seus amigos e você começa a ter um bom retorno sobre o tipo de influência que você está tendo, sobre o que você está falando, quando você for lá fazer com o seu cliente a chance de acerto aumenta drasticamente. A segunda técnica de persuasão é chamada de percepção primada. Primada vem do primário. Aquilo que se faz antes. Então nós inevitavelmente, esse é um processo natural do nosso cérebro. Para que a gente possa avaliar se as circunstâncias da nossa vida, as pessoas, elas são perigosas ou não para a gente, a gente precisa pré-definir algumas ideias. Ela já vem com uma ideia primada, primária, sobre quem pode ou não ajudar ela nesse processo. Então, às vezes, esse é o problema, porque ela já vem com ideias já pré-estabelecidas. Eu vou te mostrar 3 fotos, rapidamente, e depois eu vou te mostrar como que é feita essa jogada no nosso cérebro. Preste atenção nessas 3 fotografias. Muito bem. Show de bola. O que você viu nessas fotografias? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu vou voltar e eu vou te falar o que são essas fotos, para você ver. Porque como a gente tem uma ideia primada na nossa mente, às vezes, alguma sutileza que tem naquela imagem, por exemplo, que nesse caso aqui eu estou dando um exemplo com a imagem, às vezes a gente distorce alguma coisa em função da não verificação se aquilo realmente tem fundamento ou não. Então veja aqui, isso aqui é um pato deitado de barriga para cima. Veja dessa forma agora. E você vai conseguir enxergar o patinho. Quer ver? Aqui, ó, enxerga, ó, tem um espelho, tem uma mulher aqui, se olhando no espelho, se maquiando, se perfumando. Coisa que parecia uma caveira. Porque você olha instantaneamente e você já define que isso aqui é verdade. Mas na verdade tem uma distorção aí. E aqui, né, normalmente as pessoas elas veem, tipo, ah, é uma menina aqui, é um rapaz abraçando ela por trás. Mas na verdade é uma mulher que está atrás e o rapaz está sentado no sofá. Então, automaticamente, o nosso cérebro faz isso. Por quê? Porque ele precisa economizar energia. Ele precisa tomar decisões rápidas. Então ele pega aquilo que já veio antes, que já vem de história, que são jargões sociais muitas vezes, e você assume aquilo como verdade. A nossa função é o quê? É fazer essa quebra. Porque quando eu quebro essa estrutura de pensamento dele, eu facilito, porque eu desestruturo toda a linha de raciocínio dele. E se eu desestruturo, eu consigo dar a referência que eu quero, e aí ele aceita aquilo como uma nova verdade. Agora que a gente já entendeu os truques do nosso cérebro aí, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Eu vou dividir isso aqui em duas partes, tá? Antes do encontro com o seu cliente e durante. Antes do encontro, o que você pode fazer? Você pode pegar alguns jargões sociais e fazer publicações no Facebook, Instagram, em qualquer mídia social. Então, por exemplo, ah, emagrecer é difícil. É, martelar um prego com a mão também é difícil. Às vezes, com a ferramenta certa, talvez isso fique mais fácil pra você. O que você acha? Então, quando eu coloco, faço uma publicação dessa, eu faço com que a pessoa, ela mude o ponto de vista e talvez ela veja um cenário que seja mais interessante pra ela. E durante o encontro, o que você poderia fazer? Tome cuidado com o seu discurso, tome cuidado com a sua postura, tome cuidado com os seus exemplos, porque, às vezes, a gente tá tentando ser simpático, quer conseguir o rapor, quer conquistar esse rapor e, às vezes, a gente confirma um ponto de vista que não é nem um pouco atrativo pra pessoa. Então, por exemplo, ah, emagrecer é difícil. E, às vezes, o profissional chega e fala, ah, pois é, é. Putz, é o profissional, a pessoa mais habilitada pra ajudar ela a emagrecer tá falando isso. Então, lembre-se, se a pessoa comentar isso, você fala assim, ah, é, pois é, ele vinha sendo difícil até a gente descobrir essas novas ferramentas. Eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a forma com que você vê esse teu projeto de emagrecimento. Então, agora vem o exercício da percepção primada. O que você vai fazer pra praticar isso, tá? Pra praticar e se tornar habilidoso. Você vai anotar cinco jargões sociais. Igual aquele que eu te falei lá, martelar o prego com a mão também é difícil. Então, você vai pegar cinco exemplos como esse, que são coisas que a gente fica ouvindo direto. Então, com o contra-exemplo, a gente vai facilitar o processo de escolha. Porque você quebrou uma linha de raciocínio de forma tão impactante que aí ele vai escolher por você. Escreva esses cinco e coloque contra-exemplos, tá ok? Quando a pessoa, ela fala, você dá na lata, beleza? Pode ter certeza que os seus resultados vão melhorar.